Me chamaram e eu embarquei no movimento e chamei meu pai e disse, pai, agora o senhor precisa mudar a sua orientação de voto para a presidência da casa, porque os ventos mudaram aqui e me parece que a ordem está vindo de cima, enfim, e aí eu achando que porque eu tinha ajudado na eleição de papai que eu ia demando sobre ele, foi a minha primeira decepção, não se elege um pai para mandar nele, não se manda no pai, então se alguém aqui um dia quiser eleger seu pai, perca a esperança de você ter algum controle sobre ele, não tem controle, e naquele dia meu pai me disse, filho eu dei a minha palavra ao Bacelar, Bacelar tem sido um companheiro, tem sido um amigo e eu não vou voltar do meu compromisso que eu dei ao Bacelar, brigamos e brigamos feio, mas ele estava certo, portanto Bacelar aqui neste momento está o corpo, não ele, mas o corpo de alguém que lhe respeitou, lhe admirou e tinha um imenso carinho por você, eu vou passar a palavra e você vai conduzir, passando para os seus companheiros de casa, para que cada um possa deixar a sua palavra nesse momento de despedida, por favor, presidente Bacelar. Bom dia a todos, os familiares, pastores, os amigos do nosso querido Otone de Paula, pai, bom dia, meus queridos deputados, aqui representando a Câmara Federal, meu querido amigo deputado federal Sostes, todos os demais companheiros parlamentares da Alerj, meu querido Otone, deputado federal e filho de Otone, Renato, dona Fátima, eu vou ser bem breve, meu pai me ensinou ainda muito novo Otone, que na vida a gente tem que curtir e aproveitar enquanto o tempo houver, eu acho que as nossas famílias se misturaram desde quando eu consegui mudar sua operação, faltando uma semana para ser realizada e ali Deus já nos conectava e falo isso aqui com muito carinho, estava ali falando isso para Amorim no canto, relembrando desse momento e desse irmão seu, que é um irmão que a vida me deu, Renato entrou na minha vida de uma maneira muito sem querer e a gente se afinou muito rápido e com isso teu pai chega naquele processo eleito e eu acho que o que passou, passou, eu me recordo que eu fiquei lhe procurando por muito tempo, falando pelo amor de Deus, não mude com teu pai, não misture essas questões de política, porque isso tudo, o poder passa muito rápido, o que fica da vida são as lembranças, é o que a gente vive no dia a dia, a cumplicidade e a amizade e eu quero só finalizar aqui dizendo que é isso que eu vou guardar do teu pai que muito puxou minha orelha, muito sorriu comigo, eu vou guardar sempre a figura de seu Otone, dando risada, cantando para mim, falando um monte de besteira no meu ouvido e com aquela última recordação, Dona Pronto, quando eu passei aquela manhã de sábado, eu acho que deve ter umas três semanas lá no hospital e ele o tempo inteiro parecia que o doente era a gente, ali naquele momento e ele era o mais sensato da história, mais uma vez brincando comigo, me abraçando, cantando e é esse o Otone que eu vou guardar para mim, parceiro, fiel, desde o primeiro momento, naquela confusão inteira que graças a Deus depois tudo se unificou e vou guardar esse sorriso que ele tinha estampado, o carinho que ele me deu nesse ano e me aprendi muito com ele e vou levar isso para a minha vida, eu tenho certeza que ele já está na luz de Deus, sendo conduzido pelo Papai do Céu lá em cima, fiquem fortes e muito obrigado, Otone, por onde quer que o Senhor esteja, por tudo que o Senhor fez comigo nesse ano e meio, Deus abençoe. Amorim, por favor. Meu irmão, Otone, Renato, Dona Fátima, eu chegando aqui não podia deixar de me recordar, meu pai se foi também com 49 anos de idade, uma doença parecida avassaladora, eu não sou desses de botar na conta do conformismo, mas só, Chines, creio que o nosso irmão, nosso querido irmão Otone é um livramento, porque não condiz com a figura do Otone, uma doença que pudesse definhar o seu corpo, a sua capacidade intelectual, mas por mais contraditório que possa parecer, o sentimento hoje é de alegria, porque era esse sentimento que ele transmitia o tempo todo, de otimismo, de alegria, deixando um marco no lugar que ele chegou, realizando uma missão na sua vida, que era ser deputado, depois de ter cumprido a missão de ser vereador, de ser sacerdote e deixando um legado de muita alegria, de muita amizade, que era assim que ele todos os dias convivia conosco, nos ensinando, o próprio Otone acabou de dizer agora a lição que ele nos deixa, então, meu irmão, deixou um legado na família, homens dignos, netos dignos, uma esposa que ele tinha uma devoção e um amor que também nos inspira, então fica aqui um grande legado, um grande homem com muita alegria, com muita inspiração para todos nós, vai deixar muita saudade para todos nós, mas vai deixar muito ensinamento, vá com Deus, meu irmão, a gente te ama, você deixa um símbolo aqui nesse parlamento bom dia, convivo com o Otone só há um ano e três meses e para mim foi um relacionamento extremamente gratificante porque esteve sempre presente em plenário e eu sou bato ponto no plenário, sempre teve uma fé inabalável uma alegria contagiante e eu confesso que ao longo dos meus 78 anos, jamais vi alguém encarar a doença e a possibilidade da morte com tanta dignidade e com tanta fé, tenho certeza absoluta que Deus e ele estão juntos bom dia Otone, bom dia a toda a família eu infelizmente, eu infelizmente, por todos os relatos, inclusive do presidente, eu infelizmente não tive a oportunidade de ser parlamentar com seu pai, o Otone de Paula Pai mas sei do valor de um pai eu sou fui e serei o que sou graças ao meu pai a figura paterna eu imagino que pra mim, tanto pra você quanto pra todos nós que amamos a família é uma figura fundamental então eu vim aqui pela minha amizade, pela amizade que o meu irmão tem por você são pares lá do congresso pra deixar o meu abraço e o abraço do meu irmão fraterno porque eu imagino a dor que você deve estar sentindo dentro da família porque eu me coloco no seu lugar que ele tenha vida eterna e que vive em paz, que Deus o receba de braços abertos bom dia pra todos deputada índia falando minha primeira dama a senhora agora é o alicerce da sua família é por causa também da senhora que ele se tornou esse homem que ele é e ele mandou um vídeo pra gente falando não chore então com toda a licença a vocês eu quero pedir uma salma de palmas pro paizão por favor agora ele está no melhor lugar de todos nós estamos na guerra ele está em paz e sempre nos acalmando como disse o deputado todas as vezes que visitamos parecia que nós éramos doentes e ele que estava feliz da vida e dando esporro porque a gente estava com uma cara de triste então paizão você é daqueles caras que vai deixar uma marca no nosso coração você fez o seu papel e fez muito bem você foi amado por todos isso é muito difícil e o senhor conseguiu isso a família Otonio vocês sabem que a família Armelal meu pai e minha mãe minha mãe não conseguiu chegar aqui meu pai veio e falar vocês podem contar com a gente sempre tá a família de vocês é muito amada paizão o senhor já está com Deus cuida da gente que a gente está precisando muito ser evoluído como o senhor obrigado gente bom dia eu inicialmente eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e dizer que é um dia assim de tristeza mas também de muita alegria porque esses últimos meses a gente teve a oportunidade de cada dia mais nesse um ano e três meses de mandato mas esses últimos seis meses de luta do nosso amigo eu tive a oportunidade presidente com o Tony de pai o Tony filho Renatinho a dona Fátima ver o quanto é importante a família a família a família que eu quero dizer a família universal todos nós somos uma grande família eu sou católico o nosso pastor sempre com a palavra de amor sempre com palavra de carinho mas o que mais me tocou nisso tudo é o amor dos filhos Renatinho que eu tenho mais contato dona Fátima isso faz me lembrar muito do meu pai né então hoje é um dia que a gente tem que repensar as nossas prioridades o poder o mandato é importante para fazer o bem para a sociedade mas nós temos que dar atenção a nossa família aos nossos verdadeiros amigos não amigo do poder mas amigo de verdade das horas incertas e dizer que eu tenho certeza que ele no seu vídeo que ele fez cantando uma música belíssima o vídeo com o pastor Sila Malafaia aquilo ali nos ensinou muito nós que ainda temos algum tempo aqui na terra a resignação o amor ao próximo então eu como deputado estadual lá de Macaé lá do interior fico exemplo do nosso pastor do nosso deputado do nosso vereador e acima de tudo do chefe de família que ele foi e será porque como meu pai sempre diz respeitar na presença é fácil nós temos que respeitar na ausência na ausência física mas espiritual não então meu carinho eterno a esse grande amigo e a toda a família Tony fica difícil de falar aqui porque eu fui muito pego de surpresa ele nunca demonstrou pra mim nada e meu parceiro de Maracanã hoje vai fazer falta lá na arquibancada lá e eu lembro da última vez que a gente foi eu levei meu pai também que estava bastante doente ele falou teu pai vai melhorar tudo vai dar certo e esse cara é tão forte que nunca me nunca demonstrou nada cara eu fui pego de surpresa quando eu li a notícia eu quase caí duro eu falei não é possível queria falar com você te dar um abraço e falar que foi um cara que em pouco tempo me adorou me tratava como filho acho que você sabe disso brincava comigo pra caramba de futebol de tudo falava que eu ia ficar muitos anos na política e a gente sempre se divertiu bastante cara do Maracanã foi um sei lá um carinho de primeiro então é horrível pra mim imagino pra vocês então que Deus conforte essa família maravilhosa que ele tem pessoas de caráter você deputado fenomenais como vocês aí espero guardar sempre uma boa lembrança e com a camisa do Mengão lá curtindo bastante cara valeu muito obrigado querido irmão Otônio Renato Dona Fátima eu queria dar um testemunho muito parecido com o que o Tiago falou aqui do homem não do político Otônio ano passado eu tive duas notícias que foram muito difíceis pra minha família eu tive o diagnóstico de câncer da minha esposa e também do meu pai e a família sofrendo muito e não houve um dia sequer na nossa luta diária presidente do plenário que esse homem aqui não tivesse me trazido uma mensagem de consolo uma mensagem de alento de alegria uma mensagem de Deus de conforto então essa mensagem que ele passava pra gente retrata a vida dele eu espero que verdadeiramente a história de vida dele possa confortar o coração da família nesse momento porque certamente ele está nos braços do pai muito obrigado por tudo Otônio vá com Deus fique com Deus nós aqui continuaremos trabalhando que Deus conforte o coração de toda a família família querida eu estou muito triste nessa data porque vocês sabem que nós fomos desde jovem conheço conheci o Otônio andei com ele há 50 anos eu era o presidente da mocidade na minha igreja ali e ele era sempre cantor ele ele vinha com o irmão dele cantava o desejo missionário senhor tu sabes o meu desejo missionário coisa linda coisa linda e eu estava eu estava lá eu estava na alérgica quando ele chegou um pouco um pouco triste um pouco carrancudo e ele sentou eu sou ao meu lado falei Otônio Deus te enviou cara eu ando tão triste aqui e ele me ajudava me ajudou a me alegrar ficar mais contente e é uma uma perda lamentável é uma coisa que a gente sente muito sinceramente e que Deus possa abençoar a família e eu não sei nem o que falar mas a gente está muito abalado com esse episódio e eu queria tanto que ele sobrevivesse eu falei com vocês não para deixá-lo envergonhado da doença mas eu queria no dia que eu falei eu falei com vocês o Otônio precisa das orações mas a nossa fé não alcançou e Deus tem os seus motivos Deus sabe ele 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 é poderoso ele está cuidando do Otônio que foi um crente no Senhor e deu bom testemunho de vida família meus sentimentos Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês tá nobres amigos desde ontem nossa família está em oração nós sempre tivemos muito carinho com o paizinho meu pai enviou uma mensagem lá do Mercosul dizendo que ele sempre brincou com o pai que eu gostava mais do paizinho do que meu próprio pai minha mãe hoje também veio aqui representar pelo meu pai está em Brasília ano passado o nosso amigo deputado o paizinho estava conosco no aniversário antes do mês comemorando o aniversário da minha mãe ficamos com o coração apertado mas a família toda segue em orações contem conosco bom dia gente não sei nem o que dizer ontem já era um dia já estava meio arriado sabe Antônio seria aniversário do meu pai aliás meu pai que tinha um carinho enorme pelo teu o seu pai tinha um programa na melodia ele sempre lembrava isso pra mim seu pai foi uma pessoa que eu aprendi admirar eu tinha ele como um amigo aquele amigo que as vezes a gente chegava atrasado no plenário ele ligava Fábio desce pra marcar presença eu já estava muito triste quando soube da notícia cara meu dia acabou meu dia mas eu sei que a gente chora aqui por ele mas ele está nos braços do senhor é isso que conforta e dá refrigério ao nosso coração então eu quero aqui externar meus mais profundos sentimentos da minha família e da minha mãe cara minha mãe está assim ela inclusive falou Fábio eles estiveram aqui nesse prédio no velório do seu pai vai lá meu filho não deixa de ir mãe você acha que eu vou deixar de ir jamais então eu represento também a minha mãe de Jalira e toda a minha família e a família Melodia FM Deus é contigo Deus é com toda a família irmão obrigado falar do Antônio de Paula pai pra mim pra mim é um privilégio que eu não tenho ele como meu companheiro é como meu irmão mesmo enfrentando essa luta toda ele nunca se mostrou pra baixo sempre alegre cumprimentando a todos disposto a fazer o bem sempre mesmo contrariado eu sei que a lembrança que eu tenho dele é da alegria que ele carrega nas comissões nas mensagens nas músicas quando você estava triste ele chegava e trazia alegria pra aquele ambiente ele combateu o bom combate completou a carreira e acima de tudo guardou a fé e ele deixa essa mensagem pra gente homem valente determinado aonde eu conheci o Antônio depois o Renato depois eu conheci o pai família abençoada por Deus feliz eu estou porque ele está nos braços do autismo mas triste eu fico por não saber que entraremos no plenário e não veremos mais a sua face mas carregaremos na nossa vida na nossa trajetória muito obrigado essa família nos conceder a esse plenário esta casa de grandes conflitos uma pessoa que paziguava tudo e trazia esperança a quem estava desesperançado obrigado bom dia bom dia bom dia muito difícil né que Deus abençoe que Deus domine a todos nosso presidente Rodrigo Bacelau carinho que some sempre permitia aqui na assembleia chegava sorrindo chegava brincando com todo mundo igual a vocês é isso que a gente pede a Deus que a gente tenha cada dia respeito a vida vocês fizeram seu papel como filho como esposa também é isso que a gente realmente precisa é isso é fazer a nossa parte como eu fiz minha parte com minha família com meu pai com minha mãe sempre respeitei sempre procurei fazer em vida e vocês como filho fizeram em vida tá que Deus abençoe que Deus acaricia os seus corações e que tenha sempre isso na cabeça sempre vocês na mente né sempre ele dentro próximo de vocês e continuar continuar essa luta essa luta importante no nosso estado precisa muito de pessoas competentes com vocês como deputado federal Antônio de Paula tá que Deus abençoe todos vocês e parabéns a todos os deputados por estar aqui junto nosso presidente Rodrigo Bacelar Obrigado para encerrar aqui em nome do parlamento eu vou deixar a frase dele que mais vai marcar eu acho vou ousar dizer posso falar presidente não me deixe perecer eu acho que essa é a memória que vai ficar dele meus amigos antes antes de nós eu vou aqui passar nós quebramos um pouco esse protocolo aqui do culto que ainda não começou mas deixa eu passar antes apenas para o meu irmão Renato porque já que os políticos falaram não é Renato foi a pessoa mais próxima do meu pai no exercício do mandato então antes de nós efetivamente liberarmos os senhores e logo em seguida nós começarmos efetivamente o culto eu vou passar para o meu irmão Renato para que ele dê também a sua palavra eu acho que eu vi aqui a minha querida Alana Passos não é isso? cadê Alana? por favor Alana por favor Alana há uma regra na política que deputado uma vez é deputado para sempre isso aí mantém-se esse devido respeito por favor Alana eu queria falar eu queria falar para toda a família porque eu vendo vocês o Otone Pai é um exemplo para todos basta olhar a árvore que a gente vê os frutos e eu queria solidarizar com a senhora eu me emociono muito porque família é o pilar de tudo mas como o Daniel Liberon falou ele fez um bom combate e agora vai estar com o Pai cabe a todos nós guardar na memória na lembrança na saudade no carinho e no sentimento do dever cumprido na alegria no carinho e no abraço o seu Pai era exemplo ele tinha um abraço tão caloroso que eu tenho certeza que todo mundo vai guardar na memória só que quando a gente olha para cada rostinho da família a gente sabe que ele fez o dever tão bem cumprido e eu tenho certeza que a missão foi dada e foi cumprida que Deus o tenha e que todo mundo aqui ó olha como essa casa está cheia Otone como teu pai era querido como teu pai era amado e é nessa hora que a gente vê que ele fez um bom combate e guardou a fé meu amigo sinta-se amado sinta-se guardados por todos nós meu amigo vá em paz que Deus o tenha que Deus o guarde em um bom lugar mas que nesse momento o amor o carinho maior é pra gente que fica porque ele está em paz meu irmão Renato agradecer agradecer esse homem é quase impossível o legado que ele deixa no coração de vocês por tão pouco tempo me lembra muito o que Cristo fez na terra o ministério de Jesus não foram os 33 anos seria meio mandato meu pai não precisou de muito pra entrar em cada vida aqui ele era intenso intenso demais e quem não conhece a carreira musical do papai busca lá o Tony de Paula e ouça talvez seja o cantor gospel que mais cantou o céu meu pai sonhava com o céu sempre meu pai tinha saudade do céu forte eu sou fisioterapeuta e as últimas fisioterapias que a gente fez ele falava filho mas não mas não eu falava por mim pai ele levantava e sentava e tinha coragem de fazer brincadeiras quem pode fazer o bem e não faz já está pecando então ele fazia exercício pra não pecar meu pai é um homem apaixonado por uma denominação chamada Assembleia de Deus eu brincava que ele era mais assembleano do que crente e ele só quis se eleger pra sei lá ajuda ele pra fazer os 100 anos dessa denominação era só o que ele queria trazer conforto pra família pra preta dele pros seus pro grupo dele grupo não né família dele e realizar os 100 anos da Assembleia de Deus que ele conseguiu como Moisés ele não atravessou o mar mas ele conseguiu ele vai ver e os Josué estão aqui pra tocar esse centenário a frase que está no gabinete meu pai era um cara de pouca reação pouquíssima reação a reação dele era no no gabinete se estourava e chegava na frente de quem ele estava com raiva era um gatinho porque Cristo foi assim Cristo foi assim meu pai era longânimo e quando eu falava pai vai lá brigar com o Bacelar pai governador tem que te ouvir qual era a frase dele mãe basta cada dia o seu mal ele sabia que não estava no controle e assim foi o último dia dele eu e meu irmão e a família ele digno no leito de morte digno professor é assim que ele chamava o senhor que respeito que ele tinha pelo senhor ele olhava para cada um de vocês e ficava apontando sabe quem é aquele ali é Pedro Paulo ele ficou muito feliz com essa vitória e nessa parte final ele só quis ser crente ele esqueceu de tudo e vi o céu depois de nos abençoar eu sempre o mais confiante falei pai amanhã a gente se vê 10 horas da manhã ele já no CTI falou não filho não tem amanhã Jesus já me falou ele veio aqui ele já falou que eu vou hoje e os enfermeiros não não ele olha o Pax e olha o Jardim da Saudade se está pago dando ordem respeita Josué e Natanael os escudeiros do meu pai obrigado irmão obrigado e ele mandou está no gabinete dele e se ele receber alguma homenagem dessa casa coloque esse versículo na homenagem Filipenses 4 8 ao 13 8 finalmente irmãos tudo o que é verdadeiro tudo o que é respeitável tudo o que é justo tudo o que é puro tudo o que é amável e o que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja esse o vosso pensamento na cabeça do meu pai só havia o que era puro justo amável obrigado pastor deputado otone de paula meus amigos se os nossos amigos puderem esperar só mais um pouco na verdade nós mudamos aqui o nosso protocolo do que nós iríamos fazer eu quero nesse momento passar para a minha mãe para que ela dê a sua palavra mesmo sem condições eu fiquei pensando o que foi esse relacionamento de meu pai e de minha mãe eu nunca vi nunca vi nenhum relacionamento com maior intimidade e cumplicidade no dia do aniversário do meu pai eu disse que se o meu pai um dia cometesse um assassinato e enterrasse o corpo e minha mãe soubesse do lugar que ele enterrou o corpo a polícia nunca saberia pela boca dela e pelo contrário ela assumiria a culpa do assassinato eu falei brincando naquele dia mas para expressar a cumplicidade deles dois minha mãe andava tanto com meu pai tanto com meu pai que quando era domingo e eu estava na igreja e a minha mãe sempre gostou de estar na igreja comigo meu pai me chamava e dizia vou deixar sua mãe aí que eu preciso ficar um dia sem ela pelo amor de Deus tem que respirar aí ele falava cuida dela pelo amor de Deus que eu vou fugir dela aqui agora mas ele mesmo depois ligava preocupado para saber como é que ela estava e naquele no último dia de manhã ele disse ó Jesus falou que vai me levar hoje eu eu não estava presente mas não dava para crer porque ele não estava tão mal assim aí ele começou a piorar e a evacuar muito sangue e quando eu chego e eu cheguei a tempo já à noite ele estava indo para o quarto para 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 a UTI melhor dizendo não para o quarto ele estava saindo do quarto e naquele momento eu chego e quando eu chego o Renato diz e pai seu filho chegou o Júnior chegou aí eu disse pai eu estou aqui vai ficar tudo bem ele disse eu estou indo filho eu estou indo aí Renato tentou ainda dizer não o senhor está indo é para a UTI ele falou não eu estou indo e lá na UTI ele nos chamou nos deu a última instrução e disse ó juízo vocês dois hein juízo eu já ensinei tudo que eu tinha que ensinar tenho mais nada para fazer mais daqui para frente juízo aí o que o Renato disse Renato disse pai amanhã dez horas nós estaremos aqui e ele disse não filho vocês estarão eu não aí ele disse uma frase eu vou fechar os olhos e quando eu abrir eu vou estar lá deixa eu dizer uma coisa aproveitando esse momento porque se ele estivesse aqui vendo vendo esse clima ele ia chegar no meu ouvido e ia dizer uma coisa que só crente vai entender o que eu vou falar ele ia dizer assim liberão faz o apelo eu não vou fazer o apelo mas eu vou dizer uma coisa este homem está com o Senhor e o apóstolo Tiago disse vocês são muito presunçosos arrogantes vocês são prepotentes demais porque vocês com as suas agendas já marcaram as suas atividades e já disseram amanhã compraremos amanhã ceifaremos amanhã comerciarizaremos amanhã iremos amanhã viajaremos mas o que é a vossa vida a vossa vida é como um sopro antes de vocês marcarem qualquer coisa e falarem qualquer coisa e agendarem qualquer coisa disse Tiago irmão de Jesus vocês tinham que dizer se Deus deixar e se ele permitir assim faremos portanto Deus já sabia há um ano ele foi lá em casa e eu gostaria de dar esse testemunho rápido estávamos eu meus filhos e minha esposa na cozinha da nossa casa maio do ano passado meu filho mais novo viu que o meu rosto mudou de repente e perguntou pai houve alguma coisa Silvana disse o que que houve filho e eu olhei para eles e disse meu pai o que houve com meu avô eu disse o senhor acabou de falar comigo que meu pai vai ser levado por ele antes de um ano e meio de mandato Jesus falou que vai levar meu pai eles ficaram me olhando disseram mas como eu falei Jesus falou que vai levar meu pai antes dele completar um ano e meio de mandato e para me consolar Fábio ele disse levarei antes do dia do mal não tinha coragem de contar para minha mãe não sabíamos do câncer ninguém sabia de nada eu estou falando de um ano atrás e com um ano e três meses de mandato Jesus levou o papai antes que mamãe fale eu queria cantar o hino e na verdade eu quero passar para o seu neto mais velho o Otone de Paula Neto para louvar o senhor com uma canção daqui a pouco mãezinha fala e eu vou chamar o bispo Abner meu bispo meu pastor para que traga a sua palavra nesse momento se permitir representando todos os pastores e o pastor Natanael vai estar fazendo a oração final antes de passar para o neto eu vou passar para a minha mãezinha gente falar do meu marido do meu esposo meu amante meu namorado ele era tudo para mim ele só não era mais do que o meu Jesus mas ele era tudo para mim ele me amava de verdade e ele fazia questão de demonstrar isso com gestos dele e eu em todo momento da sua doença eu crie que Deus não ia deixá-lo embora porque ele tinha uma missão ele desejou tanto essa honraria de ser deputado para poder com esses poderes que ele teria na mão proporcionar a nossa denominação os 100 anos que será agora em junho dia 22 de junho e ele organizou tudo ele correu para todo lado ele tentou unir o povo as convenções falou gente eu não quero ser a estrela eu apenas estou passando para vocês o que Deus colocou no meu coração eu preciso nós precisamos fazer um um grande movimento das assembleias de Deus nesses 100 anos e eu fiz esse voto ao senhor se ele me concedesse a vitória eu ia revidar todos os meus esforços para poder realizar e ele fez ele correu ele tentou unir todos ele chamou o pastor Abner ele chamou o pastor Silas o pastor Samuel o pastor o Fábio o Flávio Marinho que é da SEAD a convenção que ele pertence e falou gente está aí o que vocês precisarem do poder público eu vou correr atrás eu não quero aparecer nisso eu quero que vocês façam não para honra do Otone não é para o movimento do senhor é para honra do senhor esse mandato que eu sempre quis ter para fazer isso ele não vai estar lá ele não vai estar lá dia 22 mas está tudo organizado ele partiu sabendo que seus assessores que todos eles os pastores todos já estavam com tudo encaminhado eles foram lá em casa e falaram pastor na hora da cerimônia deputado nós vamos colocar as cadeiras assim 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 e vamos colocar a do senhor aonde ele olhou o Natanael com sorriso como quem diz não vou estar lá para que cadeira para mim e ele falou tá bom coloca lá se eu não puder ir eles ainda falaram uma coisa pastor muito sem graça Natanael chegou para ele e falou deputado que tal o senhor fazer um dia que o senhor estiver forte um vídeo o senhor de gravata e todo arrumado para a gente colocar lá no telão não é porque o senhor não vai estar lá não é porque o senhor vai estar cansado aí o senhor vai sentar ficar sentado e o povo vai vê-lo bem ele falou não não vai ser preciso isso não importante que vocês cumpram a missão que Deus me deu é esse homem esse homem que a gente quando é conforme o Tony diz quando a gente queria que ele fosse enérgico que ele fosse mais duro com alguma coisa ele olhava para a gente e falava gente basta cada dia o teu mal vamos deixar vai acontecer ali na frente mas o Tony basta teu dia o seu mal filha calma vai acontecer e são 48 de casados 50 de conhecimento e esse homem sempre foi esse homem ele tinha a marca de Jesus hoje meu filho cantando o hino no carro Renato ouvindo dele o hino e Renato falou mãe como meu pai parecia com Cristo como ele parecia com Cristo ele queria sempre ver o bem de todo mundo queria sempre unir todo mundo quando ele teve essa ideia eu falei filho você não vai conseguir unir esse povo são homens cada um com seu orgulho cada um com sua vontade ele falou filha basta cada dia seu mal quem quiser vir vem quem não quiser não vem mas eu vou fazer a minha parte eu vou convidar todos eles para fazer esse aniversário então o meu sentimento maior é dele não estar presente comigo e nessa hora que ele tanto desejou tanto desejou obrigado gente obrigado por amar tanto meu marido por respeitar tanto meu marido ele sempre foi um grande pai ele morria por esses filhos só dois mas era como se fosse mil porque ele lutava de unhas e dentes por eles para vê-los felizes para vê-los contentes os netos filho do Otone a Esté o Israel e o Otone Neto ela ele era apaixonado por essa família que Deus deu a ele amém obrigada eu quero apenas chamar o pastor Flávio Marinho para que esteja mais próximo a nós pastor Flávio o senhor é o presidente da nossa SEAD que era a convenção do meu pai antes do Otone filho cantar e logo após o Otone filho a última palavra será do nosso bispo Abner eu quero dizer é claro é claro que o meu pai não vai ouvir não é mas eu quero simbolicamente dizer pai o senhor é tão importante mas tão importante que se contasse para o senhor em vida o senhor não ia acreditar pai além dos seus amigos deputados estaduais sabe quem vem no seu enterro pai Eduardo Paz ele está aqui pai e ele veio aqui me abraçar por sua causa então eu vou passar para o prefeito da cidade que com tanta gentileza toca o meu coração e o coração da nossa família em estar presente nesse momento de luto da nossa casa prefeito é uma honra muito grande tê-lo aqui é uma felicidade muito grande tê-lo aqui e lhe passar a palavra é uma é uma alegria para toda a nossa família e para toda a nossa casa bom queria cumprimentar a todos cumprimentar especialmente a senhora estava ali lhe ouvindo atentamente aí ô Tony você vai me perdoar mas não dá para não lembrar nesse momento do falecimento do meu pai que está fazendo três anos agora ele morreu de de covid e tinha uma história parecida a relação do meu pai da minha mãe com a história da senhora com com o deputado Tony sei lá cinquenta e tantos anos de relacionamento uma família forte bem constituída então queria deixar o meu carinho especialmente para a senhora quem convive junto é quem está no dia a dia quem construiu uma família como a de vocês cumprimentar os filhos os netos todos os amigos aqui do deputado Tony eu acho que eu venho aqui primeiro eu acho que as pessoas confundem o que é a disputa política que é o lado humano da gente então independente das nossas discordâncias conflitos eu vejo nessa família e no meu amigo deputado Tony um grande homem um homem que serve a sua cidade ao seu estado ao seu país eu reconheço isso e será sempre assim isso não quer dizer que a gente não vai ter nossos conflitos é importante que as pessoas saibam que essas coisas devem ser assim a gente faz o conflito aqui na terra mas o nosso coração tem que estar junto nessa hora de sofrimento então eu vim aqui como prefeito dos cariocas agradecer né pastor Abner eu acho que o homem que serviu a Deus que levou essa mensagem do bem que construiu uma família cujos filhos alcançaram espaços de poder que ajudam a nossa cidade o nosso estado o nosso país eu acho que eu tinha essa responsabilidade para vir aqui na física como pessoa como ser humano dar um abraço todos os amigos aqui mas especialmente como prefeito agradecer por tudo que esse homem fez pelo Rio de Janeiro muito obrigado que Deus possa abençoar todos aqui e dar forças para que a gente possa seguir em frente eu vou passar para o meu filho nosso filho neto mais velho o Otone de Paula neto vem aqui neto e ele vai estar louvando o senhor em nome de toda a família e vamos e logo depois nosso bispo Abner Ferreira meus irmãos a paz do senhor meus irmãos a paz do senhor é uma honra poder estar aqui com os irmãos coisas erradas eu andei fazendo de quase toda eu me arrependi mas houve uma especial foi a mais certa que escolhi a melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida salvou-me por um triz em aceitar Jesus sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz eu te amo mas que a abelha ama flor eu te amo e como é forte o meu amor eu te amo mais que tudo mais que a vida que há em mim eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim eu te amo pois trocaste o meu fardo pela cruz e é assim que eu te amo Jesus eu te amo Amém. Não se pode matar, a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém avisar, destruindo o jardim, ela renascerá, a semente é assim. Uma semente não morre, jamais será transformada em fruto de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge nos céus. A semente é fiel, ao processo de Deus, crescem em direção ao céu, a planta que nasceu. E depois, os botões, que se abrem em flor, mas serão os frutos vós, como essência de amor. Uma semente não morre, jamais será transformada em fruto de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge nos céus. Meus amigos, chegaram três deputados, amigos de papai também, e eles vão trazer a sua breve palavra, representando também todo o parlamento. Deputado Valciasa. Quero aqui dizer, Antônio, que o parlamento perdeu um irmão, um amigo, e que Deus vai receber ele de braços abertos. Quero confortar a família, a pessoa maravilhosa que era o seu pai. Uma pessoa querida por todos, e meus sentimentos. Rafael Nobre. Quero deixar aqui um abraço para a família, dizer que realmente o parlamento fluminense prendeu um grande parceiro, uma pessoa alegre, contente, sempre brincalhão, que vai deixar muita saudade, vai fazer muita falta. Que Deus conforte o coração de toda a família e amigos. Bom, eu trago aqui as minhas condolências aos familiares queridos, querido Oséia de Paula, um vaso, uma bênção muito grande. Fica aqui a nossa saudade, a nossa dor, mas a família bem entende que, muito embora fica a dor, para nós que cremos no Deus vivo, no Senhor Jesus, e temos o Consolador, que é o Espírito Santo, é muito diferente. Mas a dor, a saudade fica, e trago aqui essa homenagem a vocês, glorificar o nome do Senhor Jesus, pelo bom testemunho do nosso querido irmão, Otoni Pai, e dizer que, como toda a família, hoje nós estamos só diante daquilo que era uma casa espiritual, ele já não está mais aqui, está em festas em Deus, com o nosso Senhor Jesus. Aleluia! Quero falar para a família, perdi minha mãe há 11 meses, com câncer de mama, eu sei a falta que ela me faz hoje, eu tenho certeza que, o Otoni vai fazer muita falta, mas o mais importante foi o legado que ele deixou, que é a família. Eu tenho certeza que é um espelho para todos nós, e vai fazer muita falta no Parlamento. Que Deus abençoe, com o forte coração de todos vocês. Muito bom dia a todos, estamos entregando, nas mãos do nosso Senhor Jesus, esse grande amigo, esse parceiro, essa figura ímpar, na vida de todos nós, dizer que, a Assembleia Legislativa, nos movimentos mais tensos, que nós atravessamos, não tinha tristeza, não tinha tensão, era esse parceiro, que alegrava a casa, que descontraia todos os amigos, todo dia levando sempre para todos nós, uma mensagem de consolo, de ânimo. Eu queria, inclusive, ressaltar, foi um grande lutador, pelo direito da pessoa com deficiência. E amanhã, que nós iremos inaugurar, o maior centro especializado em reabilitação, do Estado do Rio de Janeiro, nós iremos homenageá-lo, não amanhã, que a gente vai postergar a inauguração, para que toda a família possa estar presente, na semana que vem, em nome do nosso amigo, e eterno deputado e parceiro, Otônio de Paula Pai. Obrigado. Deputada Érica. Muito emocionada, estar aqui, eu como deputada, no meu primeiro mandato, assim como seu pai, queria prestar, vir aqui, fiz questão de dar um abraço, em toda a família. A gente trabalhava em campo divergente, na política, mas o deputado Otônio de Pai, sempre me tratou com muita alegria, com muito carinho, e eu vou sentir muita falta dele, da alegria, queria dar o abraço, o conforto, que se é possível dar, para toda a família, nesse momento tão difícil. Receba aqui, toda a minha solidariedade. Vamos passar também, a palavra, para a ex-deputada, Rosane Félix, assim como a ex-deputada, Alana Passos, também teve a sua palavra. Rosane, principalmente, por fazer parte, da história da nossa família, por fazer parte, da história, da nossa casa. É uma irmã, que nós temos, e ela também perde um pouco, do pai, assim como nós, estamos também aqui, perdendo Rosane. É um momento muito difícil, para a gente falar aqui, mas, eu preciso, lembrar dos bons momentos, que nós vivemos, o Tony de Paula, para mim, foi uma inspiração, eu tinha 11 anos de idade, quando eu conheci, 10 anos, e, na minha adolescência, ele me levou para o rádio, e eu comecei, fazia as vietas, do programa dele, na Rádio Solimões, de amigo para amigo, a sua dúvida, respondida, aqui, você sempre, encontrará, uma palavra amiga, e, daí, eu fui para o rádio, o tempo passou, e o Tony, sempre levando, muita alegria, como já foi dito aqui, o Tony, só plantava alegria, e amor, perdão, e, eu quero, nesse momento, agradecer a Deus, pelos momentos, que ele me concedeu, de conviver com o Tony de Paula, como a gente chamava, grande, né, e, ontem, eu estava conversando, com a Fátima, e ela, lembrou de algo, que ele sempre dizia, pastor, o Tony de Paula, ele falava, olha, quando eu morrer, eu não quero, que vocês, fiquem chorando, eu quero que vocês, falem, eu, 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 eu estou desesperado, eu amo o Tony, ele brincava, ele era muito brincalhão, dizendo assim, e, é isso, que Deus conforte o coração da família, e, ele, como disse, pastor Tony Júnior, ele não está ouvindo, mas eu te amo, o Tony de Paula. Amém, a pedido de minha mãe, o, querido Castrinho, vai estar, representando aqui, os amigos de papai, ok? é, o que chegou, o que chegou, Rafael? Ah, tá, ok, é, antes, antes do nosso castrinho, a, nós vamos continuar com, os nossos amigos, que foram políticos, nesse momento, com o meu pai, nesse curto mandato, que ele teve, e para a nossa grande alegria, familiar, está conosco também, o nosso vice-governador, amigo de nossa família também, Tiago Pampolha, a quem eu quero também passar, a palavra, nesse momento, Tiago, nosso pai, tinha, um carinho muito grande, por você, ele, via em você, o futuro político, desse estado, e ele, tinha em você, é, um político, é, do mais alto, respeito, e, tê-lo aqui, nesse dia, de despedida dele, para nós, é uma alegria grande, porque você, representou muito isso, por favor. bom, queria, muito, muito, muito pesar no coração, com muito, um sentimento, é, de perda, de tristeza, mas, é, também, de muita esperança, queria aqui, cumprimentar, a todos os amigos, os parentes, desse nosso irmão, que se foi, cumprimentar, minha amiga, esposa, cumprimentar, os filhos, Renato, Ottoni, cumprimentar, todos os amigos, é, e, deixar esse abraço, de saudade, do nosso amigo, Ottoni de Paula Pai, um deputado, que eu tive, um carinho, muito grande, porque eu vi, o trabalho, a abnegação, a força, que ele dedicava, no mandato, sobretudo, colocando o coração, na frente, em tudo, que fazia, não tinha um evento, sequer, uma oportunidade, sequer, que o Ottoni, não aparecia, ao meu lado, com sorriso, estampado na cara, com coração, cheio de gratidão, e com, irradiando, alegria, por onde passava, todas as vezes, que encontrei com o Ottoni, em todas as oportunidades, políticas, as oportunidades, convivência pessoal, ele sempre me trouxe, aquela paz, que excede, todo entendimento, que está presente, no coração dele, que sustentou ele, em todas as angústias, que ele passou, ao longo da vida, e que também, fez com que os pés dele, ficassem, fincados no chão, nas vitórias, nas alegrias, com a certeza, que Deus, é realmente, o criador, que dá força, que ilumina, e que, que nesse momento, está abraçando, o nosso amigo, no céu, tenho muita alegria, apesar desse momento triste, estar fazendo parte, do seu encontro, com aquele, que o senhor mais ama, Ottoni de Paulo, fazer parte, daquele encontro, que você, tanto, almejou, tanto sonhou, e esse momento, nós aqui estamos, como família, que eu faço parte também, como irmão em Cristo, que sou, diante de tantos amigos, que são seus fãs, e aqui, trago uma palavra, para finalizar, eu acho que é importante, a gente sempre, registrar, bom, perdi a palavra, mas eu queria, deixar aqui, Ottoni, um abraço, para você, meu amigo, Ottoni de Paula, o Renato, a toda a família, e dizer, que eu estou, em oração, para que, o coração de você, seja consolado, confortado, que Deus possa abençoar, trazer consolo, trazer vigor, trazer energia, para que, o legado do Ottoni de Paula Paz, seja continuado, através, da energia, do trabalho de vocês, através do coração, vívido de vocês, através, da família, que ele plantou, que ele cultivou, e que agora, tantos outros, netos, filhos, sobrinhos, estão colhendo, eu tenho certeza, que, Deus vai confortar, vai trazer, alento, e vai sustentar, nossa caminhada, aqui agora, sem a presença física, do Ottoni, mas ele estando, conosco, na nossa memória, na nossa lembrança, e nos nossos corações, eu queria, saudar aqui a todos, e cumprimentar, aqui a família, muito obrigado, pelo espaço. nós vamos encerrar, esse momento, de, de as palavras, e logo depois, somente o castrinho, e, e aí, os nossos, pastores, presidente da nossa, SEADE, nosso bispo, e o nosso pastor, Nathanael, com essa oração final, e, até porque, temos, muitas pessoas, que ainda querem, ver o corpo, aqui do papai, o senhor achou a palavra? Ok. Eu fico pensando, como é que Deus, como pai de todos, como é que Deus, resolve algumas demandas? Imagine, meu bispo, pastor Flávio Marinho, um pai, tendo que atender, dois filhos, com um único pedido, muito difícil, porque os dois, querem a mesma coisa, o pai, só pode dar para um, ou então, ter uma sabedoria, que só o nosso Deus tem, foi isso que aconteceu, nessas últimas eleições, dois filhos, amados, pediram a mesma coisa, mas o pai, só podia dar para um, aí o pai, cheio de sabedoria, olhou para o filho mais novo, sem o filho mais novo saber, o filho mais novo não entendeu, ficou até chateado, mas o pai olhou para ele, disse assim, meu filho, você está novo, dá para esperar um pouquinho, eu vou deixar o teu irmão mais velho, ficar um ano e três meses, na cadeira, ele vai realizar o sonho dele, e depois eu tenho outro projeto, muito melhor para a vida dele, depois de um ano e três meses, a cadeira é sua, o filho mais velho está aqui, teve que obrigado levantar da cadeira, que se deixasse, não levantava não, nada levantava nada, e o filho mais novo chegou, deputado Rafael Pisciani, que receberá, o posto, a cadeira, o lugar, do irmão mais velho, que ficou um ano e três meses, e agora, foi promovido, para um lugar muito melhor, do lado do pai, você vê como é que Deus, atende a oração, de dois filhos, ao mesmo tempo, Rafael, nossa família, se entristece, mas, fica feliz, em saber que, este lugar, será ocupado, por você, por uma pessoa, digna, igual a você, por um servo de Deus, igual a você, e por alguém, que papai, sempre foi muito, admirador, aqui, tem duas pessoas, que admiram muito, a sua família, um, está aqui, nessa urna, o outro, está aqui do meu lado, que é o nosso bispo, que foi um amigo, de seu pai, muito, até o último momento, e a última hora, deputado, Rafael Pisciani, bom, um dia difícil, na verdade, uma jornada difícil, né Renato, esse mês, o Tony, completou, três anos, que eu, vivenciei, exatamente, a mesma despedida, no mesmo lugar, ao lado, de, grande parte, de mesmos amigos, e a dor, não cessa, mas o orgulho, de saber, que as raízes, das sementes, que eles semearam, são fortes, e vão persistir, é o que nos faz, ter a certeza, e é o que eu tenho, orado a Deus, desde, da eleição, desde que o nosso pai, como você, bem disse, atendeu, ao pedido, de um filho, que certamente, merecia mais, não, por esse prazo, tão curto, porque aqueles, que tiveram, o privilégio, de conviver, com o deputado, o Tony, pai, sabem, da vitalidade, da dedicação, da empatia, do amor ao próximo, do coração puro, e de tudo, que ele, nesse período, pôde, reforçar, em nome da família, o Tony de Paula, na política, no serviço prestado, à nossa população, evidentemente, não era a forma, que eu queria chegar, novamente, a essa casa, evidentemente, a ausência, do meu pai, já não me permitiria, chegar, com o mesmo entusiasmo, que um dia, eu busquei ter, pela honra, do nosso senhor, mas também, para honrar, a história, do meu pai, tarefa, essa, que a família, de vocês, eu não tenho, nenhuma dúvida, dará sequência, e que vocês, tenham a certeza, que o meu papel, ao assumir, esse mandato, será mais, do que representar, aqueles, que confiaram em mim, mas, certamente, de manter, vivo, ativo, todas as iniciativas, do deputado, o Tony, de todos aqueles, que o acompanharam, eu tenho certeza, que muito em breve, a família, o Tony, ocupará, ainda, outros espaços, que não suprirão, a ausência, do deputado, do Tony, pai, mas, complementarão, e darão, sequência, a tudo, que ele semeou, na sua vida, no seu amor, em Cristo, na sua, liderança, enquanto família, porque, das obras, mais bonitas, que o deputado, do Tony, construiu, é o que a gente, hoje, pode testemunhar, o amor, da família, de vocês, a fé, a compreensão, das vontades, do senhor, e o carinho, dos amigos, da população, do nosso estado, de todos aqueles, que reconhecem, o grande homem público, que hoje, parte, mas, as realizações, dele, se perpetuarão, que Deus, possa receber, meu amigo, nos seus braços, e que eu tenho certeza, que daí de cima, você, meu pai, vão estar, nos abençoando, nos iluminando, para que a gente, possa cumprir, a nossa jornada, você cumpriu a sua, e fez muito bem, Deus o receba. Deixa eu só continuar, me perdoa, bispo Abner, ouvindo os parlamentares, porque eu tenho certeza, que é isso, que ele quer, papai, tinha um orgulho enorme, de ser deputado, e ouvir, dos colegas dele, quem foi ele, tem deixado, mamãe, eu e meu irmão, irradiados, aqui, ainda, pela presença dele, então, eu queria passar, para o Dino, depois para a Lucinha, Fred, e tia Ju, em Serra, tá bom? Eu saúdo, os amados irmãos, com a paz do Senhor, hoje é um dia, muito difícil, eu estava conversando aqui, com o Pampolha, e o Tony, quando a gente, viu uma pessoa, tão querida e amada, numa urna, a gente começa, a refletir um pouco, a nossa vida, principalmente, nós somos parlamentares, a vida difícil, que nós temos, que as pessoas acham, que às vezes, é tão fácil, mas que é tão difícil, eu, vi cada um aqui, falando, com o meu anteceder, eu falando aqui, da alegria, do deputado, o Tony, de Paula Pai, quando ele entrou aqui, que alegria, que vontade, de abençoar, ajudar as pessoas, e assim, o presente, foi nosso, de ter esse homem, ao nosso lado, sempre sorridente, eu nunca vi, o nosso irmão, triste, no parlamento, sempre sorridente, sempre com uma palavra, amiga, sempre lutando, pela população, irmão, Deus abençoe, a família, conforte o coração, é um momento, difícil, mas eu, termino, falando o seguinte, tem uma música, que diz, que é preciso amar, as pessoas, como não se houvesse o amanhã, que cada um, nesse momento, reflita, e pense, às vezes, uma palavra, eu te amo, para quem nós, realmente amamos, uma palavra, de, você é importante, para mim, são coisas simples, né, que um dia desse, o meu amigo falou, os nossos irmãos, nossos filhos, as pessoas, às vezes, não querem muito, querem tão pouco, obrigado, Tony, obrigado a família, obrigado ao povo, que deu ele a oportunidade, de estar ao nosso lado, irmão. Deputada Lucinha. Bem, primeiro, eu queria, dizer a todos, que estão aqui, aos familiares, o carinho, que eu tinha, pelo Antônio de Paulo, e sempre me dava, uma palavra, de conforto, por muitas vezes, quando nós conversávamos, era sempre levando, a nossa esperança, do nosso povo, por dias melhores, para que as coisas, acontecessem, de melhor forma, para a nossa população, como que, pelo pouco tempo, que conviveu conosco, lá na LERJ, só deixou momentos felizes, era uma alegria, irradiante, era uma pessoa, que passava sempre, aquela questão da fraternidade, da amizade, do carinho, e eu sei que, ele vai fazer falta, para a gente, aqui no parlamento, mas, pode ter certeza, de onde ele está, ao lado do nosso pai, ele está bem, ele quer que todos nós, fiquem bem, então, eu queria homenagear, a família que está aqui, os amigos, dizer, o grande homem, que foi ele, durante pouco período, que eu convivi, lá na LERJ, mas, todos os momentos, que eu estive com ele, e todos que estão aqui, como parlamentares, sabem disso, sempre com aquele sorriso, estampado, aquela alegria, e sempre levando uma palavra, de conforto, de carinho, para todos nós, mais, então, eu espero, que a partir de hoje, todos nós, que estamos aqui, esquecemos, mais daquela figura irradiante, lá no plenário, mesmo que ele não esteja lá, fisicamente, mas, vai estar lá, o sorriso dele, na cadeira dele, conversando, com todos nós, do parlamento, então, a população do Rio de Janeiro, perde um grande homem, um grande pai de família, um grande ser humano, um grande amigo, de todos nós, e que o povo, vai sentir falta, mas, eu tenho certeza, que todos nós, que estamos aqui hoje, vamos estar sempre, lembrando, dos momentos dele, no dia a dia, das nossas vidas, carinho, para toda a família, muito obrigado, deputado Fred Pacheco, grande amigo de papai, o Tony, meu amigo, como, 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 te ver hoje, me dá o sentido, daquilo que eu, que eu vi, no primeiro dia, que eu encontrei, a palavra que eu escrevi, quando, nas minhas redes, quando eu pensei, nesse momento de partida, foi alegria, porque, o Tony, em todos os momentos, foi aquele que, irradiava uma alegria, que, creiam, Renato, Tony, mamãe, não vinha desse mundo, em todas as situações, que nós, vivenciamos ali, das dificuldades, ele tinha uma palavra, que, chegava a ser, engraçada, que ele dizia, não me deixe perecer, né, nós todos ali, entendíamos, que, na verdade, o que ele estava dizendo ali, era, ele nunca vai perecer, a presença do Tony, é tão real, na nossa vida, porque, a alegria, já nos contagiou, e é isso, que vai fazer, com que o legado dele, permaneça, e o mais bonito, Renato, é que o legado dele, já está em vocês, em cada um, que hoje, nos dá a chance, de conviver, e eu vejo a gentileza, do seu pai, no seu abraço, eu vejo a gentileza, do seu pai, no olhar, e na seriedade, e na forma, de conduzir, a vida pública, do Tony, eu vejo, a seriedade, e a alegria, e o amor, por Jesus Cristo, nesta família, que deixa, e vai continuar, deixando o legado, deste nosso, querido patriarca, e como alguém, que acredita, que a morte, não é o fim, e sim o começo, eu tenho, absoluta certeza, que, hoje, o Senhor, o recebe, com muita, festa, com muita, alegria, hoje, é um dia, de tristeza, para nós, que, ficamos, com a saudade, e a saudade, o choro, ele é legítimo, e precisa, encher o nosso, coração, de esperança, porque, nós, cremos, na vida, eterna, então, hoje, começa, uma nova fase, uma nova vida, onde a saudade, enche o nosso, de amor, percebendo, que, a vida nova, a melhor vida, começou, para o nosso, querido, o Tony Pai, por isso, tem um refrão, que diz assim, e eu tenho certeza, que hoje, nós podemos cantar juntos, Senhor, Tu me olhaste, nos olhos, lá na praia, eu larguei, o meu barco, junto a Ti, buscarei, outro mar, viva, o Tony de Paula Pai. Bom, como todos os nossos pares aqui, bem colocaram, o Tony Pai, era uma alegria, quando chegava no plenário, aquela energia, muito boa, um alto astral, e que, com certeza, estava sempre contagiando, a todos nós, e sempre com uma palavra, de ensinamento, com uma bênção, para proferir, nas nossas vidas, e eu, me digo, um privilegiado, por ter essa família, perto de nós, eu conheci, primeiro, o Tony, Júnior, depois conheci, o Tony Pai, depois conheci, o Renato, conheço a Paloma, o Cid Clay, e a gente tem uma relação, de praticamente, se falar, quase todas as semanas, e, nós só temos a agradecer, por tudo que, o Tony Pai, deixou para nós, aqui, de ensinamento, e com a certeza, de que, ele agora, está nos braços do Pai, e vai continuar, nos abençoando, dando direção, jogando muita luz, sobre todos nós, aqui, e para concluir, eu queria parabenizar, o Tony, o Júnior, o Renato, porque, vocês honraram, o seu pai, o pai de vocês, em vida, e isso é muito importante, as palavras do Rafael, aqui, emocionam a todos nós, a gente sabe também, de tudo que o pai dele, representou para nós, aqui no estado do Rio de Janeiro, e, agora, ele retorna ao parlamento, quando escutava o Rafael, ali, Rafael, suas palavras emocionam, a todos nós, e, a mensagem que eu queria deixar aqui, era parabéns para os filhos, porque vocês honraram o pai de vocês, e eu tenho certeza, que ele, vai estar agora, nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo, mais honrado, e feliz, por tudo que vocês fizeram, por ele em vida, e por tudo que vocês, ainda vão continuar fazendo aqui, honrando o nome dele, o legado dele, trabalhando pelo nosso estado do Rio de Janeiro, muito obrigado. Eu estou, estou até sem palavras, porque, o Otônio foi um paizão, que eu, ganhei pelo parlamento, quando a gente fala, primeiro, tive a oportunidade de conhecer o Otônio de Paula, e, e como o Otônio de Paula, já, já é um deputado federal, encaminhado, quando eu tive a oportunidade de conhecer, o Otônio de Paula Pai, ele só me disse uma coisa, se você gosta do meu filho, você tem que conhecer o meu filho Marlon, você tem que conhecer o Renato, então, o amor que ele tinha por vocês, e o amor que vocês tinham por ele, é uma coisa inexplicável, e como, nosso amigo, Douglas falou, ele cumpriu a missão dele, e deixou ele muito bem representado, aqui na terra, assim como o Rafael, está representando, hoje o pai dele, pode ter certeza, que ele deixou o legado dele, na mão de pessoas, de bem, e pessoas honradas com vocês, eu só peço a Deus, que o receba, em paz, que eu tenho certeza, que, que nesse momento, ele já está, alegrando o céu, e vamos secar as lágrimas, porque eu acho que não queria ver a gente chorando não. Eu acho que o momento agora, a palavra é, de agradecimento, apesar do pouco tempo, de mandato, o que, a palavra que o Ottoni Paz, sempre trazia para a gente, no dia a dia, era uma palavra de, de carinho, de alegria, de ensinamento, né gente, a gente que conviveu com ele, e o parlamento, tem aqueles momentos tensos, do debate, da discussão, e ele sempre trazia, aquela palavra de fé, e eu tenho certeza, que ele, Renato, Ottoni, é muito orgulhoso, de tudo que ele construiu, vocês sabem que eu perdi meu pai também há pouco tempo, como o Rafael, foi um grande referência, para a gente na política, o Ottoni, mais do que isso, tinha um orgulho muito grande dos filhos, do trabalho que vocês desempenhavam, e desempenham, e estava muito orgulhoso, de poder contribuir com esse trabalho, aqui no parlamento, então, vem aqui deixar esse abraço, o testemunho, de tanta alegria, que ele chegava na Secretaria de Turismo, conversando com todos os funcionários, botando um astral lá em cima, e eu acho que é essa imagem, que a gente precisa guardar dele, de uma pessoa alegre, do bem, e queria sempre o bem de todos, e o bem de todo esse Estado, e toda a população, então, que Deus conforte o coração de todos vocês, um beijo no coração, meus amigos. Venha, deixar aqui meu abraço, Renato, Ottoni, toda a família, esposa, netos do Ottoni, eu conheço o Ottoni há mais de, sei lá, uns 40 anos, estava lembrando, o Ottoni sempre foi uma pessoa, muito alegre, eu nunca vi o Ottoni, emburrado, chateado, sempre com uma palavra de ânimo, uma brincadeira, uma piada, sadia, uma palavra de bênção, e eu estava me lembrando, Renato e Ottoni, que no meu casamento, Ottoni na época, bispo Abner, acho que ele era candidato a vereador, alguma eleição, e aí o câmera estava filmando, eu e minha esposa, e o Ottoni pegou o santinho no bolso, e jogou no telão, para todo mundo ver o número dele, e isso me marcou, estava lembrando disso, e eu sou casado há 28 anos, e um homem de Deus, um pastor, um assembleano, raiz, estava vibrando agora, com os 100 anos, das assembleias de Deus, que vai ser comemorado, no dia 22 e no dia 29, e deixou um legado, para sua família, e fica a saudade, a saudade ela é boa, para a gente lembrar disso, dos bons momentos, dos momentos felizes e alegres, e deixo aqui, meu abraço a toda a família, e que Deus conforte, os nossos corações, a gente sabe que é um até breve, até breve, porque a nossa esperança, não está nessa vida terrena, mas na vida eterna, com o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos, e que Deus conforte os corações. bom dia a todos, dureza a encerrar, né, o que falar do, o Tony de Paula Paico, que eu chamava de paizinho, assim como vocês, recentemente também, meu pai partiu, para a glória, homem de Deus, voltou para casa, e coube a mim, dar notícia para minha mãe, e quando ela me perguntou, ele vai voltar para casa hoje? eu falei, mãe, ele já está em casa, eu não estou vendo ele, ele já está em casa, na casa do pai, e o Tony de Paula, está na casa do pai, alegria e radiante, ele tinha um carinho imenso, ele e a pastora Fátima, por mim, eu tenho um troféuzinho, escrito lá, tia, uma mensagem lindíssima, que ele me deu, e era sempre muito feliz, eu estava aqui, me lembrando, de uma passagem bíblica, de Lázaro, quando Lázaro adoeceu, que as Marias, mandaram a notícia para Jesus, aquele em quem tu ama Senhor, está doente, Jesus terminou de cumprir, o que ele tinha cumprido, para ir, até Lázaro, e quando ele chegou, disseram para Jesus, aquele em quem tu ama, morreu, e a Bíblia, eu acho que é o versículo, mais curto da Bíblia, não é bispo Abel? Jesus chorou, então chorar, faz parte, até o Filho de Deus chorou, mas ele disse, ele não está morto, ele apenas dorme, porque quem morre, com Cristo Jesus, quem parte dessa vida, com Cristo, só dorme, paizinho, meu querido paizinho, só dorme, dona Fátima, e deixo um imenso legado, eu costumo dizer, que, se você quer conhecer, quem foi a pessoa, que está partindo, vá no enterro dela, não vá no aniversário dela, vá no enterro, porque aqui mostra, quem foi o Tony de Paula, o orgulho que ele tinha dos filhos, da esposa, inseparável, incansável, sempre ombreados, e conte conosco, tive a honra de assinar junto com ele, bispo Abel, e todos os assembleanos aqui presentes, incluir no calendário, o centenário, da nossa amada, Assembleia de Deus, deputado Samuel, que a Assembleia de Deus, é a mãe de todas as igrejas, e a gente não pode jamais, esquecer disso, eu sou da Universal, mas eu sou do Reino de Deus, e quem abriu a porta do Reino de Deus, para todos nós, foi a Assembleia de Deus, aqui no Brasil, e eu honro muito isso, eu honro muito isso, por isso eu tenho um amor, também muito grande, ao povo da Assembleia de Deus, e o Antônio de Paula, pai, parte, deixa uma mensagem, muito forte para nós, ele cumpriu a carreira, ele guardou a fé, que sigamos, o exemplo dele, cumprindo a carreira, guardando a fé, exaltando e professando, o nome de Jesus, em todos os lugares, essa, e este foi o legado, que ele nos deixou, e a família dele, sabe o que pode contar conosco, seja bem-vindo, meu querido, Leonardo, minha admiração, Rafael, é porque eu amo vocês dois, Rafa, seja muito bem-vindo, e cumpriremos, seguiremos a risca, o que o nosso paizinho, deixou de legado, para a gente, que Deus abençoe, e me sinto honrada, por encerrar, difícil mensagem, ah, glória a Deus, Deus é maravilhoso, chegou mais um, mas essa era a mensagem, que eu queria, deixar aqui, para aqueles, que são, cristãos, crentes, aqueles que creem, e aqueles, que tiveram oportunidade, e tem a oportunidade, de estar aqui hoje, neste dia, é, se despedindo, do corpo, da matéria, do outono, e de Paula Pai, mas o espírito dele, viverá eternamente, que Deus abençoe, a todos vocês, e aleluia, louvado seja, o nome de Jesus, porque há festas nos céus, os anjos, enquanto a gente chora aqui, os anjos estão festejando, deixa ele vir logo, mas ele já está lá, mas chorar faz parte, como eu disse, até Jesus chorou, Deus abençoe, Felipe Pobel. Bom dia, boa tarde a todos, não existem palavras, que, vão, compor, né, nem, fazer com que, não deixe de lembrar, dessa pessoa maravilhosa, e eu quero guardar, os momentos bons, assim como você, Tia Ju, brinca comigo o tempo todo, Lucinha, 24 horas, o outono de Paula, brincava comigo, quando o plenário, estava, morno, vazio, ou calmo, ele me chamava no canto, você não vai botar fogo, nesse plenário não? E, muito extrovertido, brincalhão, uma pessoa que, eu aprendi a admirar, a gostar, sentia falta, quando ele não estava presente, no plenário, uma pessoa maravilhosa, fez amizades, como se fossem, becanos, ali naquela, Assembleia Legislativa, vai fazer muita falta, como ser humano, como pessoa, como parlamentar, como defensor, dos bons costumes, do conservadorismo, da palavra de Deus, e que, muitas vezes, pegou na minha mão, e orou por mim, ali dentro, mas ele está, também deixando legado, são seus filhos, a família, eu sou amigo do filho, do outono de Paula, já há muitos anos, e dizer que, o nosso eterno, outono de Paula Pai, é um grande exemplo, grande exemplo, grande exemplo mesmo, eu estou até arrepiado aqui, porque, eu vi o meu pai, no outono de Paula Pai, pela amizade, pelo carinho, pela sinceridade, que ele passava, num simples olhar, numa simples palavra, mas, como disse aqui, minha outra conselheira, Tia Ju, o céu está em festas, eu tenho certeza, que ele cumpriu, o papel com maestria, aqui no meio de nós, e que, mais uma vez, não existe palavras, que vão fazer, só se apegar a Deus, se apegar a Deus, se apegar a Deus, se apegar a Deus, eu tenho certeza, que ele vai estar lá em cima, vigiando todos nós, tomando conta, do nosso Rio de Janeiro, das nossas famílias, e me coloco, sempre à disposição, de toda a família, não só nesse momento, mas em todos os momentos, que, assim como, o outono de Paula Pai, nós estamos, nós estamos sendo usados, por Deus aqui embaixo, para enfrentar, tudo de que nós, que nós estamos enfrentando, então, fico aqui, meus sentimentos, a toda a família, minha disposição, minha disponibilidade, para o que deve é, conte comigo sempre, que Deus o tenha. Quero apenas citar, a presença, do deputado Tiago Rangel, que decidiu, abrir mão da palavra, está muito emocionado, então, simbolizando, todos os amigos presentes, um amigo, que, eu liguei, pela última vez, Castrinho, papai está indo, mas ele tem que rir com você, então, ele vai simbolizar, os amigos, e, vamos passar para a parte eclesiástica, e não vai acabar, isso aqui vai acabar, com louvores, assembleanos, então, é apenas esse rito, Deus será exaltado, Deus será glorificado, como, foi a vida do meu pai, então, depois do Castrinho, os pastores, temos Fernanda Brum, Marco Aurélio, pessoas que ele ama tanto, para louvar ao Senhor, Álvaro Tito, então, fiquem, o mover de Deus, está nessa casa. Pois é, quando a gente estava, marcando para ir, ver, esse danado, soubemos, que ele não estava mais conosco, doeu bastante, mas tem uma coisa, que nos consolou, é ter a certeza, que ele já estava, dos braços de Deus, fazendo, suas brincadeiras, eu não vou me estender, muito, mas eu e minha mulher, ficamos muito chocados, com a notícia, Andréia entrou em oração, e a gente pediu muito, e eu me lembrei, da honra, que ele me deu, conheci a família toda, Fátima, que é do meu tamanho, não é Fátima, enfim, os filhos maravilhosos, os netos, e eu lamento muito, porque, eu perdi, o meu mais novo, velho, amigo, que Deus te receba, aliás, você já foi recebido, parabéns, para os céus, que conseguiu mais uma pérola, você tem luz própria, e ninguém vai esquecer de você, nem dessa família, um beijo grande, nós vamos, conforme disse o meu mano, encerrar, esse momento, com os nossos pastores, na verdade, hoje, o maior sonho, de meu pai, que já foi falado, aqui nesse mandato, era a realização, do centenário, das Assembleias de Deus, aqui no estado, do Rio de Janeiro, e hoje, de uma forma, muito simbólica, as três convenções, nacionais, se reúnem aqui, no seu velório, nas pessoas, do pastor Flávio Marinho, representando a convenção geral, e seu presidente, foi o seu último presidente, da SEADER, esta convenção, que ele tanto amou, e que ele tanto foi fiel, até o último momento, da sua vida, pastor Samuel Câmara, representando, a nossa, a nossa mais nova, convenção, nacional, das Assembleias de Deus, a nossa, CADB, a nossa, CADB, me perdoe, e o nosso, bispo, Abne Ferreira, representando, a Conamade, o Ministério, de Madureira, nós vamos, passar, para o pastor, Flávio, o pastor, Silas Malafaia, está sendo, representado, pelo pastor, Odilton Ângelo, foi representado, pelo deputado, Sostris Ferreira, e foi representado, também, pelo vereador, Alexandre, Esquerdo, aqui presente, também, é, antes de nós, passarmos, para o pastor, Flávio, o último deputado, a falar, chegou, e nós vamos, passar, para o deputado, Rosenberg, e logo depois, os pastores, vocês, nos perdoem, porque, eu e meu irmão, nós estamos, mais ou menos, conduzindo, conforme o velho, queria que fosse, se chegasse o deputado, e não falasse, ele ia ficar chateado, então, a gente, como a gente conhecia, o pai, que a gente tem, então, a gente está, tentando fazer, mais ou menos, do estilo, que ele queria, não é? Então, vamos lá, deputado, Rosenberg Reis, nosso amigo, nosso irmão. Rapaz, Senhor, Deus, abençoe a todos, hoje, é um dia, que vai ficar marcado, na história, do parlamento, das igrejas, todas as igrejas, a perda, do nosso, grande, irmão, eu quero, deixar aqui, para a família, família Ottoni, representando aqui, os filhos, a mãe, a esposa, o nosso Ottoni, vai deixar, muita saudade, hoje, a Assembleia, está de luto, pastor Samuel, mas, o céu, está em festa, eu tenho, a convicção, eu tenho, a convicção, que os anjos, receberam, de braços abertos, lá no céu, para onde, nós vamos, não é pastor, Samuel, para onde, nós vamos, em nome de Jesus, mas, nós ficamos, e pedi, o Espírito Santo, te ajudo, que continue, consolando, toda a família, que o nosso, pastor Ottoni, pai, deixou um grande legado, Renato, para você, para o Ottoni, e não deixar, apagar esse legado, não deixar, apagar esse legado, como eu pedi, os deputados aqui, que estão aqui, te ajudo, fazer, deixar uma homenagem, eternizada, no plenário, desta casa, porque, a alegria, está indo embora, porque, o Ottoni, fazia a alegria, daquele plenário, o Ottoni, ele, falava, com todos, os deputados, seja, eles de oposição, não oposição, ele era amigo, de todos, de todos, então, pedir, te ajudo, cuidar disso, pedir ao presidente, ter alguma coisa, lá, que lembre, o nosso pastor, eternamente, que Deus, abençoe a todos, que Deus, abençoe os familiares, obrigado Ottoni, perdemos um grande, irmão, em nome de Jesus. eu tenho certeza, que o presidente, Rodrigo Bacelar, vai concordar, então, eu já estou falando, como segunda vice-presidente dele, nós vamos, propor, para os 70 deputados, assinar, uma medalha Tiradentes, que é uma honraria, desta casa, em memória, para que fique registrado, nos anais da casa, ele receber, a medalha, que representa, o parlamento, em nome de todos, e depois, nós vamos pensar, mais, em alguma coisa, colocar uma daquelas salas, da comissão, o nome dele, mas, o nome dele, já vai ser eternizado, nós vamos, colher as assinaturas, a medalha Tiradentes, em memória, ao nosso querido, com a assinatura, dos 70 deputados, e deputadas, desta casa, para que a família, tenha, e fique eternizado, nos anais, daquela casa, desta casa, o nome, do Otônio de Paula Pai, que em tão pouco tempo, honrou, e honrou, com muito carinho, com muita determinação, a Assembleia de Deus, no conjunto, dos seus deputados, e deputadas, então, já estou dizendo, em nome, do deputado, Rodrigo Bacelar, porque eu tenho certeza, que ele vai apoiar. Obrigado, Tia, muito obrigado, e te ajudo. Toda a família, agradece a senhora, e aos 69 deputados, seus colegas, e ao presidente Bacelar. Representando, portanto, as Assembleias de Deus, e saudando, a todos, os demais pastores, de várias denominações, que aqui estão, e milhares de pessoas, que estão, nos acompanhando, pelas redes sociais, pelos meios, de comunicação, eu quero passar, para o representante, da ADVEC, do pastor Silas Malafaia, pastor Odilton, logo em seguida, o pastor Flávio Marinho, representando, a nossa, CAD, pastor Samuel Câmara, representando, a nossa, CADB, e, logo depois, finalizando, o pastor, o bispo, Abner Ferreira, representando, o nosso, ministério, de Madureira, e por fim, o pastor, Natanael, Eufrásio, pastor, o último, pastor de meu pai, vai estar, agradecendo ao senhor, por esse momento, e aí sim, nós estaremos, abrindo espaço, e enquanto vocês, poderão ver o corpo, nós estaremos, cultuando, ao senhor, em nome de Jesus, amém, e a família, receberá, os abraços, e as condolências, pastor, Dilton Ângelo, representando, na Advec, pastor Silas Malafaia, meus queridos, nessa oportunidade, estou aqui, em nome do pastor Silas Malafaia, que, não pôde comparecer, já comunicou com vocês, está, de viagem para São Paulo, inaugurando uma igreja hoje, em Santo André, mas, ele, sente muito, de não poder estar aqui, porque tinha uma amizade, de mais de 50 anos, com o pastor Ottoni, e amava muito, pastor Ottoni, eu, também falo, em nome da, ADVEC, Assembleia de Deus, História em Cristo, todos os pastores, todos os membros, dessa igreja, onde o Ottoni, por um bom tempo, congregou, com a gente, e eu me lembro, muito bem, dessa época, foi nesse tempo, que eu conheci, pastor Ottoni, nos, anos de 1990, quando a rádio, Assembleia de Deus, lembra? A rádio Assembleia de Deus, ficava lá na Penha, e o pastor Ottoni, era um dos locutores, nessa época, eu conheci Ottoni, conheci Renato, conheci Fátima, conheci, a família inteira, e ali, a gente teve momentos, muito felizes, marcantes, e por último, agora, nós tivemos a viagem, para Israel, Fátima, e a gente se divertiu, muito lá, a gente riu muito, e tivemos um momento, muito especial, lá no Rio Jordão, também, que ele sempre lembrava, então, eu quero deixar aqui, o meu abraço, a toda a família, meus sentimentos, a minha oração, que o Espírito Santo, conforte, o coração de todos vocês, e toda a família, de Paula, e que nós possamos, ficar firmes no Senhor, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho, não é bom no Senhor, e que um dia, nós vamos, nos encontrar na glória, um grande abraço a todos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Continuando, representando, os pastores, que farão o centenário, no Rio de Janeiro, pastor Flávio Marinho, presidente da SEAD, e presidente, do pastor, Ottoni de Paula. A paz do Senhor, para todos, amados, falar de modo institucional, neste momento, é muito difícil, para mim, pastor Ottoni, ele representava, para mim, muito mais, do que um líder, muito mais, do que um membro, de nossa SEADER, muito mais, do que, um associado, de nossa SEADV, pastor Ottoni, representava, para mim, com permissão, dos seus filhos, um pai, o carinho, que ele tinha, para comigo, o apreço, os seus puxões, de orelha, de modo carinhoso, então, me permitam, concluir as minhas palavras, falando de modo pessoal, contudo, trago aqui, a representatividade, de nossa SEADV, pastor Wellington Júnior, que hoje, pela manhã, me ligou, e perguntou, se eu aqui estaria, e transmite, a toda a família, em nome, de nossa mesa diretora, onde, ali, ocupa a função, de terceiro, vice-presidente, um abraço, de condolências, a toda a família, assim, também, como, nossa mesa diretora, da SEADER, os ministros, que aqui estão presentes, diversos, e do nosso Codecaderge, que é o Conselho Deliberativo, para o Centenário, das Assembleias de Deus, e termino, dizendo, pastor Ottoni, Renato, irmão Fátima, eu tenho a certeza, Deus, firmou isso, no meu coração, me permitam dizer, pastor Ottoni, ele teve, uma conversa, com Deus, ele teve, uma conversa, com Deus, e Deus, mostrou a ele, a face, de Jesus, e ele optou, foi uma opção dele, ele disse, já fiz tudo, o que tinha que fazer, em relação, a minha família, aos meus filhos, eu quero ir para o céu, eu quero morar, com Jesus, foi uma opção, dele, e temos a certeza, que ele está, muito feliz, nos braços, de Jesus, nosso Senhor, Deus abençoe a todos, trago em nome, também, de minha esposa, irmão Fátima, que está presente, de toda a nossa, unemada, a união de esposas, de ministros, das Assembleias de Deus, do Estado do Rio de Janeiro, o abraço, tá bom, de todas as mulheres, e de todo o povo assembleano, e termino dizendo aqui, a todos, e ao pastor Otório, sua luta não foi em vão, teremos uma única festa, dia 22, o Codê Caderge, e todo o povo assembleano, estará, lá na Praça 15, Amém, lá estaremos, pastor Abne, pastor Samuel, pastor Dilton, que representa aqui, o pastor Silas, e todas as demais lideranças, dia 29, também no Maracanãzinho, o lugar de todos os senhores, e suas representantes, estarão reservados, para juntos nós, glorificarmos, o nome do Senhor Jesus, viva a Deus, viva a Assembleia de Deus, vive, essa bandeira de conciliação, e de união, a mão do nosso líder, pastor Ottoni de Paula, Pai. Pastor Samuel Câmara, institucionalmente, 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 meu pai, não podia lhe ter como presidente, ele, partiu para o Senhor, na SEAD, presidida hoje, pelo indigno presidente, o Elton Júnior, mas, o meu pai, fez uma escolha, ele escolheu, não apenas, como, seu amigo, e era assim, que ele o tinha, mas, o escolheu, também, como, seu líder, porque, era assim, também, que ele o tinha, e, ter o Senhor, aqui, neste sepultamento, nesta despedida, do corpo, de meu pai, seu amigo, é algo, que, toca muito, a nossa família, porque, a amizade, de vocês, talvez, daqui, seja, a mais antiga, portanto, lhe passar o microfone, é uma alegria, imensa, e, se ele pudesse, nos ver, neste momento, saiba, que ele estará, muito feliz, e, ele estaria, dizendo, Samuel, veio, Samuel, veio, Aleluia, o Cordeiro de Deus, minhas irmãs, meus irmãos, autoridades, aqui presentes, hoje, nos permitam, saudá-los, na paz, do Senhor Jesus, a todos, existe, um texto, na Bíblia, no livro, de Atos, capítulo 21, verso 13, que diz assim, então, ele, lhes respondeu, o que vocês, fazem, chorando, por minha causa, vocês, vocês, não sabem, que eu, estou pronto, para viver, e também, para morrer, por Jesus, o Senhor, é muito, tocante, a gente, estar aqui, é difícil, porque, de um lado, a gente, tem que chorar, e, de outro, tem que rir, olhando, para essa, personalidade, divina, aqui, do nosso lado, não é? Eu, visitei, um dia, o quadro, de Gioconda, Mona Lisa, aquele quadrozinho, pequenininho, não vi nada, de encantador, eu, perguntei, por que, que esse quadro, é o quadro, mais caro, do mundo, e, o guia turístico, disse, porque, Davi, te conseguiu, colocar, tristeza, nos olhos, e alegria, nos lábios, porque, ele colocou, os dois sentimentos, da vida do homem, numa figura, e, numa pintura, esse é o quadro, mais caro, eu, me senti honrado, porque, nós, evangélicos, somos assim, a gente, chora, quando, alguém, nos deixa, pela saudade, mas, a gente, ri, a gente, celebra, a gente, canta, hino, porque, a nossa, a nossa, vida, e, a esperança, não se resume, só, a esta vida, a este currículo, mas, vai para o céu, nós, estamos, diante, de uma das, a família, mais conhecida, evangelicamente, da Assembleia de Deus, em termos musicais, família, de Paula, vocês, são uma benção, todos, todos, vocês, são, extraordinários, e, é impossível, a gente, passar, esse momento, sem, lembrar, uma música, e eu, e Rebeca, estávamos aqui, os mais novos, talvez, nem conheçam, mas, tem uma música, que diz assim, eu, estou convidado, para uma festa, lá no céu, eu, estou convidado, para uma festa, lá no céu, com meu Jesus, eu, vou morar, eu, vou morar, no céu de luz, eu, vou, entrar, com meu Jesus, com meu Jesus, eu, vou morar, no céu de luz, eu, vou, entrar, nós, diante, do deputado, do centenário, e os demais, deputados, evangélicos, sembraianos, não, 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 vão ficar com ciúme, o deputado, do centenário, esse deputado, foi o, o arauto, do centenário, foi o que primeiro, nos convidou, para o centenário, e olha, que o convite, para o centenário, da sembra de Deus, é irrecusável, mas, esse deputado, que representa, esse, centenário, ouviu, um convite, mais, irrecusável, que se pode ter, na terra, o céu, o Senhor, convidou, e aí, ele foi convidado, para a festa, lá no céu, e nós estamos lá, né, Toniel, Osiel, Alba Dias, todos esses, e eu imagino, que o último discurso, que ele fez, foi, excelências, meus companheiros, data venha, eu fui convidado, para a festa, no céu, e lá foi, o Tony de Paula, nos representar, no centenário, festa, no céu, festa, aqui na terra, agora, agora, é que o centenário, começou, porque centenário, não é festa, daqui da terra, centenário, é uma festa, que celebra, o dia, em que Deus, na sua presciência, lá no céu, decidiu, vou começar, um movimento, de avivamento, de salvação, para alcançar, as pessoas simples, desse Brasil, que não tem, nenhum dono, aqui na terra, chamada, Assembleia de Deus, e nós, não vamos celebrar, só cem anos, do Rio de Janeiro, nós vamos celebrar, o designio divino, de ter criado, esse movimento, que salvou, o Otônio de Paula, que salvou, a família, cujos, maior número deles, pastores, de nossa igreja, e Deus abençoe, bom estar com vocês, Marinho, Abner, Otônio, Odilton, e todos mais, meus amigos, vocês são lindos, tá, vocês são tesouros, essa, jovem, todos tesouros de Deus, que ficam aqui conosco, ainda bem, que vocês ficam, para a gente, não ficar consumido, pela ausência, dos De Paulas, e dos Cânticos, aqui, nesse terminar, é, cantando, sem ser cantor, um hino, que eu acho, que o Osérgio Paula, todos nós, muito antigo, lembramos, porque fala muito do céu, diz assim, um corinho, eu aprendi, ele com os pioneiros, com Nélis Nelson, tinha seis anos, diz assim, João viu o número, de um povo salvo, de um povo salvo, pelo Senhor, estavam todos, com vestes brancas, e neste número, e neste número, estava eu, e neste número, e neste número, e neste número, e neste número, estava eu, lá, o Tonho de Paula, nossa última declaração, musical para ele, da Pauzeira de Paula, ele está cantando, diz assim, vocês mais novos, aprendem aí, uns hinos, uns assembleanos antigos, muito bonito, poder cantar, nessa hora, e dizer assim, havemos de encontrá-los, além do Jordão, que belo será, havemos de encontrá-los, além do Jordão, que alegria será, se tu chegares, primeiro que eu, avisa que eu, também chego lá, havemos de encontrá-los, além do Jordão, que alegria será, Bispo Abner Ferreira, o Bispo está me dando uma ordem aqui, para que o Pastor Natanael, não ore, apenas pelo final, mas que ele dê, a sua palavra, então, então, nós vamos também, abrir aqui agora, para, antes do Pastor Natanael, o meu pai, dizia, que ele seria, o nosso pai, porque ele foi, ele andou lá, pelo arraial, da minha mãe, chegou perto, mas meu pai, perdeu com o negão, ela, ela, ela gostava, mais do crioulo, né, mas o Pastor Celso, foi, um dos amigos, mais íntimos de papai, de sempre, e foi, e foi, e Deus usou agora o Bispo, porque, eu, preocupado aqui com o horário, e, e acabou que, o Bispo quebrou aqui, o nosso protocolo, porque ele é Bispo, então ele, é ele que manda, né, aqui só quem é Bispo, é ele, então, mais brincadeiras à parte, passou Celso, enquanto o Pastor Samuel falava, eu olhava para o Senhor, e eu via que o Senhor queria falar alguma coisa, por favor. obrigado Bispo, obrigado Tony, Fátima, essa irmã, essa amiga, e realmente, o Tony, muito mais competente do que eu, né, enfim, e eu estou sorrindo aqui, porque o Tony, sorria muito, e fazia todo mundo sorrir, as pessoas queridas, elas entram no nosso coração e vida, e elas continuam, o Tony continua, o nosso coração, é, ouvi a, deputada Ju, dizendo, citando, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou, a Bíblia registra, com certeza, Jesus deve ter chorado outras vezes, mas registra, que ele chorou duas vezes, uma quando subiu Gólgota, e que, sim, não, eu troquei, não é quando ele subiu Gólgota, mulheres que choravam, ele disse, chorai, antes por vós e por vossos filhos, mas chorou quando, morreu o amigo, Lázaro, e chorou, quando, entrou, em Jerusalém, e nós estamos aqui chorando, e diz a Bíblia, chorai com os que choram, mas nós estamos também, nos alegrando, com os que se alegrem, e, e parece que, Eclesiastes 7, 2, ou o contrário, 2 e 7, diz que é mais, importante, o melhor lugar, para se estar, é na casa do luto, do que no banquete, e, há uma reflexão, de todos aqui, com certeza, todos estão pensando, e haverá, um dia, que, estaremos também aqui, e o outono, está tão bonito, pastor, pastor, Natanael, Eufrásio, o último pastor, de nosso pai, Meus amados irmãos, que honra, que alegria, pastor Otônio, ser o seu pastor, quando na realidade, o senhor era o meu pastor, e ter também, a honra, de ser o seu servo, como deputado, na LERJ, junto com uma equipe, tão maravilhosa, que está aqui presente, hoje, um time maravilhoso, que o senhor montou, o senhor tinha, uma expertise, uma visão, além do normal, em formar time, em formar um grupo, e eu quero glorificar, a Deus aqui, pela vida, deste, servo do senhor, que me fez sonhar, junto com ele, esse centenário, meu Deus, não me deixava em paz, ele estava, na casa de praia, Natanael, cadê você? Você já fez isso, fez aquilo? Já imprimiu? Obrigado senhor, por nos ter dado, a honra, de ter esse, presente, esse ícone, esse, grande homem de Deus, e o Tony, andou com Deus, e Deus para si, o tomou, né? Madrugada, o senhor me acordou, com o Salmos 15, se eu fosse ler, um versículo aqui, o verdadeiro, cidadão dos céus, senhor, quem habitará, no seu tabernáculo, quem morará, no seu santo monte, aquele, que é limpo de mão, puro de coração, aquele que anda, em integridade, era a vida toda, do pastor Tony, obrigado pastor, vamos continuar aqui, seus sonhos, pode contar conosco, eu sei que ele está, muito feliz, por tudo isso, que está acontecendo aqui, obrigado pastor, encerramos agora, com o bispo Abne Ferreira, e a oração final, ficará por conta, do pastor Jaime Soares, que foi me informado, que está presente, e ele, amigo de infância, de papai, de juventude, pastor Jaime, está onde? Pastor Jaime, está, amém, pastor Jaime, está chegando, pastor Jaime, o senhor não vai orar não, o senhor vai falar, o bispo mandou o senhor falar, então vem aqui, eu falei para o senhor, que o senhor ia orar, só que, lá em Madureira, a gente obedece, está entendendo? Então a gente, quer ouvir o senhor, rapidamente, a paz do senhor a todos, eu estou ao lado aqui, de uma jovem, Luciene, que a gente caminha, há 49 anos, e esse moço aqui, tem um pouco de parte nisso, no ano de 74, no Instituto Bíblico Pentecostal, dirigido pelo pastor Nelson, Laurence Olson, eu era aluno, primeiro ano, ela do segundo ano, e esse moço aqui, tinha um pouco de cupido, e, eu estava, pedindo a Deus, que Deus, me desse, a metade, e ele, queria que eu, conhecesse algumas pessoas, e as pessoas, e foi um momento, muito especial, os três anos de BP, depois eu, como seu diretor, na Almada, fui diretor da Almada, quando ele presidiu a Almada, um amigo, tudo que foi dito aqui, é verdade, eu parabenizo, essa família, pelo legado, ele deixou o legado, Deus abençoe, Amém, Amém, Bispo Abner Ferreira, concluindo, meus irmãos, eu vos saúdo, com a paz, do Senhor Jesus, Amém, meus irmãos, Salmo 116, o versículo 7, diz assim, volta a minha alma, até o repouso, porque o Senhor, te fez bem, e o versículo 15, diz, preciosa é a vista, do Senhor, a morte, dos seus santos, ou dos seus escolhidos, eu, estava aqui, ouvindo as palavras, dos parlamentares, e depois dos pastores, quero cumprimentar aqui, o presidente desta casa, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o presidente Rodrigo Bacelar, a quem cumprimenta todos os, em nome de quem cumprimenta todos os demais deputados, estaduais, federais, que estão aqui, cumprimentar aqui os pastores, líderes que estão presentes, o pastor Flávio Marinho, da CADB, o pastor Samuel Câmara, da CADB, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, representado aqui pelo pastor Odilton, e os demais pastores, obreiros, líderes que aqui estão, eu estava me lembrando, porque o Ottoni, se o Ottoni estivesse aqui com a gente, ele estava fazendo toda uma rir, o Ottoni não tinha lugar, não tinha cerimônia, ele sempre tinha umas tiradas assim, que tirava a gente do sério, por mais sério que a gente tentasse ficar, eu conheci o Ottoni na década de 80, e na década de 90, eu era proprietário da Rádio Continental, e o Ottoni fazia um programa de rádio, das 6 da manhã até as 8 horas, mas nunca terminava às 8, terminava 8 e meia, 9 horas, 9 e meia, 10 horas, e era um programa muito gostoso de assistir, tinha o vô Cesário, representado aqui pelo Marco Aurélio, que era uma figura de um assembleiano raiz, velho, antigo, mas extremamente crítico, e ele está aqui atrás de mim, e aí, o Ottoni fazia um programa muito bom, mas tinha uma hora que a gente tinha que ficar vigiando demais, que era a hora que ele fazia as resenhas dos jornais, naquele tempo não tinha internet, então naquela hora era muito difícil, porque tinha hora que ele pegava assim, e conhecia meio da pá virada assim, aí ele saia metendo sarrafa no prefeito, no governador, no presidente, no deputado, e aí eu ficava com medo terrível, de arrumar encrenca com esses homens, e eu não tinha o que fazer, eu ligava lá para o transmissor da rádio, e mandava desligar o transmissor, desliga o transmissor, isso foi muitas vezes, e aí ele terminava o programa, eu já me ligava, o senhor mandou desligar o transmissor, eu falei, não, foi a energia que caiu, mas e o gerador, acabou a gasolina, elas saíram quase quantas semanas, aí de vez em quando ele fez, eu não vou mais fazer o programa, eu falei, ô Tony, mas você é importante, não, mas não, ô Tony, mas não tem como, isso aqui é uma rádio evangélica, você está metendo o pau desses homens aqui, daqui a pouco eu vou, uma dor de cabeça, a RP vai passar aqui na porta, e o Tony tinha esse lado cômico, e ele terminou os dias da vida dele, realizando o sonho, que os seus filhos deram a ele, de ser um deputado estadual, isso era um sonho, essa questão da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus nunca foi dividida, porque nós temos que cada um, uma hora está em um território, cuidando do seu caixa, cuidando da vida, pregando o Evangelho, lendo a palavra de Deus, Deus sempre esteve unida, isso não existe, isso não existe, eu pensei que o Tony, Deus ia dar, eu imaginei, eu tinha certeza que o Tony ia, ia passar o centenário conosco, tinha certeza disso, eu falei, acho que ele só vai embora depois, mas, na verdade, a festa começa aqui hoje, a festa começa aqui hoje, a vida é isso, certo pensador, um filósofo chamado Encher Power, ele diz, a vida é a constante oscilação, entre a ânsia de ter, e o tédio de possuir, é a constante oscilação, entre a ânsia do ter, e o tédio de possuir, essa vida natural, é isso aqui, mas para nós, que somos salvos, esse não é o fim, esse é o início, de uma nova jornada, Jesus disse, palavras, eu sou a ressurreição, e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, essa é a nossa esperança, terminou, a sua carreira aqui, cada um de nós, temos que continuar, a nossa caminhada, a gente nunca sabe, em que lugar da fila, que está, mas a verdade, é se é uma coisa, que é certa, nessa existência, é que um dia, nós vamos morrer, se Jesus não voltar, todos nós, um dia, iremos morrer, o importante, é que, nós estejamos, firmes, com a convicção, de que se partirmos, essa vida, vamos para uma melhor, essa vida, é finita, mas a vida, eterna com Deus, ela nunca mais, a Bíblia diz, que nem a morte, nada pode, nos separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, da linda pátria, estou, bem longe, cansado, estou, eu, reino de Jesus, saudade, oh, quanto é que eu vou, passarinhos, belas flores, querem cantar, salvo, salvo, terrestres, esplendores, mas, contemplo, meu lar, Mãe Fátima, conte com as nossas orações, com o nosso apoio, em tudo, que a senhora precisar, não se sinta, só, além dos seus filhos, a senhora, tem muitos amigos, agora, daqui a pouco, a gente vai fazer, uma semeadura, semeia um corpo mortal, e vai ressuscitar, um corpo imortal, semeia um corpo corruptível, mas vai ressuscitar, um corpo incorruptível, porque, a morte, já foi, tragada, pela vitória, então, essa segunda parte, agora, que é a hora de organizar o luto, é uma parte muito difícil, é, mas o Espírito Santo, vai consolar o seu coração, que Deus abençoe os seus filhos, o Renato, e o Otone, os netos, seus irmãos, que o Espírito Santo, ministre, conforto e consolação, no coração, de cada um de vocês, Senhor Deus, muito obrigado, pelo privilégio, que o Senhor nos deu, de desfrutar, da amizade, do companheirismo, do pastor Otone de Paulo, te agradecemos Senhor, pelo tempo de vida, que o Senhor concedeu, a cada, dia, da sua, existência, fica a lembrança, de alguém, que serviu a Deus, com alegria, fica, na nossa memória, a imagem, de um homem feliz, alegre, e principalmente, de alguém, que temia o Senhor, agora, que o Senhor, possa, ministrar, conforto e consolação, no coração, de cada um, dos que estão aqui, presentes, primeiro, da família, e depois, de todos nós, que estamos aqui, nós continuamos, a nossa jornada Senhor, então Senhor, por favor, nos guarde, nos dirija, nos proteja, nos orienta, e dai-nos a benção, da tua presença, que a tua presença, é que faz, a diferença, na nossa existência, nós pedimos, que seja assim, e queremos, que assim será, eu queria, pedir a todos, que estão presentes, para nós orarmos, a oração, que o Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, a oração, do Pai Nosso, todos juntos, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, seja feito, a todos os lados, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje, e perdoa, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixeis, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, e a glória, para sempre, a graça, do nosso Senhor, Jesus Cristo, o amor, de Deus, nosso Pai, e a comunhão, no Espírito Santo, permaneça, com a sua igreja, espalhada, sobre a face da terra, e conosco, aqui na cidade, do Rio de Janeiro, não só hoje, mas para sempre, todos dizem, amém, amém, Deus abençoe, nós vamos, apenas, saudar, a presença, de amigos, e colegas, do papai, deputados, que exerceram o mandato, com ele, e logo após, passar para a nossa, pastora Fernanda Brum, e pastor Emerson, iniciar o nosso, momento de louvor, obrigado, Bruno Dauari, obrigado, Jair Bettencourt, obrigado, deputado Léo Vieira, obrigado, Claudio Caiado, obrigado, Pedro Ricardo, obrigado, Célia Jordão, obrigado, Marta Rocha, obrigado, Franciane Mota, com vocês, Fernanda Brum. Por favor, solte o vídeo, em homenagem ao papai, e logo depois, Fernanda Brum, e está, e vai estar, liberado, enquanto ela canta, para que vocês possam, ver o corpo. É tanta coisa, que andei fazendo, de quase todas, me arrependi, mas houve uma, especial, foi a mais certa, que escolhi, a melhor coisa, que eu já fiz, em toda minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi, a melhor coisa, que eu já fiz. Coisas erradas, andei fazendo, na condição, de pecador, de pecador, mas quando achei-me, desfalecendo, tomei a decisão, que me salvou, a melhor coisa, que eu já fiz, em toda minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi, a melhor coisa, que eu já fiz. vamos orar, essa canção, chamada, Espírito Santo, que o Espírito Santo, nos console nessa hora, Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus, tudo aquilo, que eu preciso, o Espírito Santo, o Espírito Santo, use as palavras, que eu necessito usar, mas não consigo, me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim, todas as coisas, todas as coisas, cooperam para o bem, daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor, que estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor, só Deus sabe a dor, que estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo, Marco Aurélio, Fernanda, muito obrigado, Emerson, muito obrigado, eu vou cantar apenas o refrão, de uma música, que eu compus, e o Ottoni gostava muito, ele gostava muito dessa música, apenas o refrão, a capela mesmo, vou voar, nas asas do vento, na hora e no tempo, em que Deus me chamar, vou voar, quem dera, fosse agora, subir para a glória, onde meu Deus está, Vintinho, Vintinho, Vamos cantar agora, com alegria, as canções, que o pastor Ottoni, meu pai, nosso pai, tanto gostava, Soldados somos de Jesus, e campeões do bem da luz, nos exércitos, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder, a batalha, a batalha, ganha está, a vitória, Deus nos dá, breve, vamos terminar, a batalha, aqui, e para sempre, descansar, com Jesus, ali, todos os que, são fiéis, ao bom Capitão, onde receber, Laureste, como galardão, levai o escudo, sim, da fé, pois a pelejadora é, mais promessas temos, nós, de jamais, lutarmos, só, as flechas do mal, não temer, mas combater, até vencer, olha os campeões, para os céus, a vitória, vem de Deus, breve, vamos terminar, a batalha, batalha, e para sempre, descansar, com Jesus, ali, ali, no céu, todos, os que, são, fiéis, ao bom Capitão, ao te receber, ao te receber, como galardão, Música, Legenda Adriana Zanotto